Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Kaique. Hoje nós vamos mostrar como fazer posts agendados. O que são posts agendados? Posts agendados são publicações que nós podemos fazer no Facebook que não são partilhadas imediatamente, mas sim são partilhadas numa hora e data específica escolhidas pelo gestor da nossa conta de Facebook. Supomos nós que queremos desejar um bom dia aos nossos amigos e para a casa da rádio, aos nossos ouvintes, nós vamos ao nosso Facebook já com o Facebook aberto aqui e escrevemos aqui Bom dia, amigos e se nós queremos que este bom dia seja para amanhã nós temos hoje, é hoje dia 10, queremos que este bom dia seja no dia 11 de fevereiro nós não podemos clicar no botão publicar, mas sim na opção que está ao lado nesta seta aqui, temos a primeira opção, agendar publicação clicando agendar publicação, nós temos aqui a data o mês e o ano e a hora que nós pretendemos que esta publicação seja agendada atenção, é preciso que o nosso agendamento esteja acima de 10 minutos da hora que nós agendamos e que não passe 6 meses isto é, nenhuma publicação deve ser agendada acima de 6 meses então, no nosso caso, nós queremos só agendar para amanhã são 24 horas é simples, é só vir para aqui clicar dia 11 de fevereiro de 2015 às nós clicamos aqui 8 horas e 20 minutos e já está é só clicar aqui botão agendar e aguardamos pela confirmação já está agendado o nosso post a nossa publicação neste caso uma publicação agendada agendada para amanhã às 8h20 podemos ver os detalhes da publicação onde poderemos editar poderemos eliminar podemos reagendar caso achamos que não seja a hora específica fazendo isso através daqui do canto direito superior temos aqui voltar a agendar editar, publicar ou eliminar a publicação por hoje é tudo esperamos lhe ver no próximo vídeo muito obrigado